Terminou ontem aqui em Brasília o Congresso Internacional sobre Alimentação Escolar, que discutiu o funcionamento desses programas nas escolas do Brasil e de países da América Latina. Foi com o canto de tradições afro-brasileiras que o segundo Congresso Nacional de Alimentação Escolar chegou ao último dia em Brasília. O canto foi para falar sobre como inserir culinárias quilombolas na merenda escolar. A especialista no assunto, Ruth Costa, apresentou exemplos do que pode ser um cardápio que contemple essas tradições. Comidas de quilombo são as comidas do território, onde as pessoas pertencem. Então, a fruta-pão, a hora-pronobis, o bolinho com hora-pronobis, o bolinho de fruta-pão, e tudo que dialoga com os territórios. Como os quilombos estão espalhados pelo território nacional, cada bioma vai ter uma oferta. Então, as comunidades vão construir as suas culturas alimentares a partir dessa oferta. Além dos desafios para tornar a merenda escolar mais saudável, os especialistas reunidos nesses três dias aqui em Brasília debateram formas de aumentar a consciência sobre a alimentação em sala de aula e em outras atividades, na escola e no entorno dela. Essa troca de experiências é muito importante, tanto para o Brasil, porque a gente sempre tem o que aprender, quanto para esses países, já que o Brasil serve de modelo e é uma referência mundial. O PNAE é uma referência mundial de programa de alimentação escolar. Então, a gente teve aqui no Congresso vários momentos em que as escolas apresentaram suas experiências e que servem de inspiração para outras escolas no Brasil e também para outros países. Então, a gente teve aqui no São Paulo! E aí é um coral terres de pele! Então sim, elas são bem- Missou! Então sim eles! muito happiness